Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 26 do 9 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo. Para quem não conhece o canal, ajuda bastante. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume baixo. Continuo sem ver sentido para o pânico. Generalizado, talvez de oscilação de preço em Grupo Casas Bahia, cada vez mais fora de qualquer racionalidade. A gente tem aí o vídeo explicando o porquê da minha segurança com a tese de investimento que está no canal desde domingo. Um vídeo longo explicando ponto a ponto. Acontecimentos, a gente tem a ata do Copom reforçando novos cortes de meio ponto percentual. Já tinha sido reforçado no comunicado feito no dia da definição do corte de meio ponto percentual nos juros. Só confirmando ali, reforçando. Marfrig com mais um aumento de participação na BRF, agora atingindo 40% de participação. Então, de fato, ali indo para o domínio da BRF. O Zema, governador de Minas Gerais, descartando candidatura para 2016. Isso não quer dizer certeza nenhuma, mas começa mais um fator aí que dá início de direcionamento de para onde está aquele lado ali, especialmente o lado mais para a direita do espectro político brasileiro. Como é que está se definindo? Está a Minerva anunciando debênture de 2 bilhões de reais. Informação preliminar ainda. Passa a impressão de que é gestão de endividamento, lá é BN, nada que seja muito relevante. Mas a gente vai ter mais informação à medida que passa, não é o tipo de coisa que me preocupa, me incomoda, ainda nada. Mais do que natural, só informando que é um valor ali que é relevante. E também informando que a China abriu o mercado de exportação de carne bovina para a Colômbia, onde nós temos duas plantas, se não me engano, operação ali. Soja 3, Boa Safra Semente, com investimento na da Soja, um investimento módico ali pequeno, 450 mil reais, por 45% da operação de fornecimento de sementes. Então mais ali uma ampliaçãozinha da operação dela como um todo. A Unipar investindo 200 milhões de dólares para retirar a Mercúrio da cadeia de produção da planta de Cubatão. E por último aqui a Lojas Marias com parceria com corretora de seguro para justamente fazer oferta de seguros nas lojas. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, obviamente o Grupo Casos Bahia, Multilaser, Ambipar, Alpagatas, Neogrid, MRV, Azul, Cruzeiro do Sul Educacional e Duques. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, investi com sim. Só ir lá, fala comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções. Valeu, galera, beijão!